Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui é Tocantins Esse lado aqui é Tocantins É a cidade de Tocantinópolis E aqui é Maranhão, indo para Maranhão agora Tá gostando aqui, Maranhão Indo para a cidade de Maranhão Tá de quatro carros aqui dentro, quatro carros grandes Beleza pessoal, abraço a todos vocês Aqui é do canal do Matuza, Santarém O nome dessa cidade aí? Porto Franco Maranhão, Porto Franco aí É uma cidade de Porto Franco, Maranhão Beleza pessoal, abraço a todos vocês aí A gente tem um farol no meio para saber que a gente tem uma ilha ali A lanchinha para atravessar é quatro reais O carro paga apenas vinte e dois reais A lanchinha é quatro reais A passageira, a passageira, só atravessar Mais brasil que no mototáxi Mototáxi é sete reais dentro da cidade E no pastar de Porto Franco Aqui em Maranhão Gente tem um farol no monde E aí Tá longe Obrigado.